Sejam bem-vindos ao Mestre MX e mais uma vez acompanharem sua aventura aqui em Terrarakalamit, pessoal! E é isso aí, no episódio de hoje então a gente vai... Ah, ahn... Que bom é esse aqui, véi? E... Deu bosta, hein? Que bom é esse aqui? Meu Deus! Isso... Se isso aqui é o que eu tô pensando... Pera, deixa eu pegar isso aqui... Ahn... Se isso aqui é o que eu tô pensando... A manopula... Ela não faz nada... O que eu faço com essa manopula aqui? Ahn... No manipulador antigo, se eu juntar todas essas joias aqui na manopula... Eu vou conseguir uma manopula melhor... Como, por exemplo, a manopula do infinito! Hum... Vamos dar uma olhadinha nesse brinquedo aqui... Hum... O que será que isso aqui faz? Ahn... Cadê? Eu preciso de alguns monstros para testar isso... Já sei... Vou pegar uma coroa... Uma geleia... Aqui... Coroa de geleia... Vamos testar a nossa manopula do infinito numa coroa de geleia... Ahn... Não era bem isso que eu tava esperando... Mas tudo bem, né? Vamos tentar de novo... Acho que esse... Slime meio que teleportou de uma forma idiota pra cima de mim... Olha, ele tá ali agora, não tá? Ahn... Meu bichinho tá matando ele instantaneamente, velho... Mas vou tentar aqui de novo... Olha ele ali... Ahn... Eu acho que tá meio forte isso aqui, hein... Ahn... O que veio mais no baú aqui? Hum... Strange Top Hat... Syntrax Error... Uma Roger F. Discord... E um Gundam Knuckles aqui pequenininho... Ok... Vamos testar no... Esse tal de Strength Top Hat aqui... Que é o... Nosso queridíssimo Bill Sipper... Oi, Bill Sipper... Será que você é páreo para a minha manopula do infinito? Ok, ele aguentou um hit da minha manopula do infinito... Mas será que você aguenta dois hits da minha manopula do infinito? Eu acho que não... Hahaha... Adeus, Bill Sipper... Vamos ver o que ele dropou para nós? Cara, ele dropou um monte de coisa... Tá, ele dropou Wrath of the Celestial... Que é... O que é isso aqui? Dando por magia... Não tenho... Não tenho mana pra usar... Ahn... Screaming Head... Ahn... Eu também não faço ideia do que que é isso aqui... Cursed Mirror... Ahn... Eu também... Todos os seus projetos podem ser refletidos... Ok... Ahn... Laser Cannon... Ou... Canhão a laser... Será que isso aqui dá... Será que isso aqui dá um monte de dano? Cadê aqui meu... Cadê? Cadê? Cadê o meu negócio aqui? Improved Dummy... É... Mais ou menos... Não é muito forte... Pode jogar fora... Grappling Hook... O novo Grappling Hook... Eba... Esse aqui é bom, hein... Esse aqui é bom, gostei... Esse é bem rápido... E... Ahn... Um presente do Illuminati... Hum... Olha só... Ele faz um monte de coisas... Todos os... Peraí... Se o damage... Se o dano que ia me matar... Não... Peraí... Se o dano que eu pegar ia me matar... Eu sobrevivo... Papelão, né? Não gostei... Ahn... Material... Ok... Ahn... Amuleto místico... Não ligo... Ahn... Golden Knuckles... Deixa eu ver... É... Fraco... Ok... Tá... Vamos testar agora nesse... Bicho aqui... Eita... Olha o Gunna Knuckles... Oi, Gunna Knuckles... Ai, meu Deus... Do you know the way... Ih, morreu... Eu acho que a minha manopla do Infinity... É um pouco overpower... Tá... Ele dropou alguns itens aqui... Vamos dar uma olhada... É... Olha isso, cara... Ele dropou vários itens aqui... Parece que esses itens são melhores, hein... Last... Tantrum... Isso aqui é dano pro ataque... De... A distância... Deixa eu ver aqui... Cadê... Não, pera... Cadê o meu negócio... É sério que a minha manopla do infinito... Mata até o... Ah, ok... Não mata isso... Ok... Deixa eu ver... Oh, my God... Olha o dano disso... Isso eu gostei... Isso vai ficar... Isso vai ficar aqui... Isso aqui... Coração do... Não, pera aí... É... Não, não, não... Não é coração, cara... É... Ah... Breath... Breath seria algo como bapho... Seria um bapho do... Void... Bapho do... O cara... Do vácuo... Seria isso... Bapho do vácuo... Ou algo do tipo... É meio que isso mesmo... E olha o dano disso aí... Isso é dano por quê? Dano por magia... E gasta zero de mana? Parece que sim... Gostei também... Vai ficar na minha coleção... Edge of Chaos... Ah, uma espadinha... Será que essa espadinha é boa? Oh... É... Lixo... Vai pro inferno... Ok... Tamo isso aqui também... Bomba do caos... Oh... Ok... Tá, vou jogar fora... Porque eu não gostei... Isso aqui... E joga os Gundam Knuckles... No the way... No the way... No the way... Dando por invocação... Ah... Olha... Invoco um... Knuckles... E ele vai... Ele sai destruindo tudo... Ok... Gostei de você... Você vai ficar aí... Tá... Agora vamos ver esse tal de... No... U... Eu não consigo usar... Por quê? Esse Sintrax Error... Arthra... J... 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 Não dá pra usar... Não entendi... Por que eu não consigo usar esse... Bom... Será que o Eidolon... O poderoso Eidolon... É páreo pra... Minha manopla do infinito... Vamos lá então testar aqui... Hein Eidolon... Vem Eidolon... 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 Vamos lá... Eidolon... Morreu... Morreu... Que 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 que... Sou o mais poderoso do mundo... Eu tenho a minha manopla do infinito... E eu acho que o Delorge... Que é aquele boss ultra overpower do Terraria... Nem quis vir pra cima... Porque eu sou o novo deus desse mundo... Eu tenho a minha manopla do infinito... Cara... É... Eu tenho o poder mais poderoso de todos... Cara... Eu simplesmente posso fazer... Isso daqui... Com um vídeo... Eidolon... Eu tenho o poder mais poderoso... Eidolon... 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 Obrigado.